Fala pessoal do Sanarflix, tudo bom? Olha, vem comigo que a gente tem uma aula super especial hoje, porque a gente vai falar de acesso venoso central. Pois é, procedimento muito importante, muito interessante, e você tem que estar com a técnica muito bem consolidada, porque só assim você vai chegar nos momentos do estágio prático e conseguir realizar esse procedimento. Sem a técnica, não tem como treinar a prática. Então, vamos embora aqui, hoje eu quero ser bem ambicioso. Eu vou falar de tudo, desde fazer uma revisão dos acessos venosos, vamos falar especificamente do acesso venoso central, sítios, complicações, vantagens e desvantagens, dizendo, entrando mais a fundo na técnica de punção provavelmente dita. E por fim, a gente fecha tudo com os cuidados desse cateter venoso. Beleza? Para a gente começar, vamos relembrar que acessos vasculares são muitos, de vários tipos e com vários objetivos. Então, a gente tem o mais comum, aquele que a gente usa no dia a dia. Qual é? O acesso periférico, velho. Isso aqui é do dia a dia, aquele acesso venoso periférico. Esse que a gente usa para colher exames, para fazer infusão de medicações simples, esse é o do dia a dia. A gente pode pegar em qualquer lugar, veias anticubitais, veias pediosas, a gente pode pegar na mão, ou até mesmo a veia jugular externa, que por definição é sim um acesso venoso periférico. A gente tem também o acesso intraócio, que pode ser utilizado em uma emergência. O pessoal aí das emergências gosta muito, quando a gente não consegue pegar nenhuma veia, a gente tem vários dispositivos para fazer acessos intraócios. Pode ser geralmente na tíbia, pode ser também em regiões de outros ossos longos, que funciona numa boa para infusão de volume, para infusão de qualquer medicação. A gente tem também o acesso venoso central, esse que a gente vai aprofundar muito mais hoje, em que a gente utiliza quando quer pegar para medicações especiais, ou algumas outras condições que a gente conversa já já. Uma outra solução muito interessante é a dissecção venosa, que a gente pode fazer também na emergência, quando a gente não tem nenhum acesso, tudo está falhando, a gente faz uma dissecção. Pode pegar a veia cubital, pode pegar a veia cefálica, pode pegar a safena, a gente disseca essas veias, passa um catéter, abre um pouquinho ela, coloca um gelco lá dentro e faz a infusão diretamente na veia, sobre visualização direta. Existem outros tipos, um que vocês não conhecem tanto, nem que não é tão comum, é algo muito mais caro, mas muito interessante, é esse aqui, é a PIC. O que é a PIC? É o acesso central, através de punção, punção distal, através de punção periférica. Você faz uma punção periférica, e vai progredindo via ultrassom, certo? Esse catéter até ele chegar lá nas veias calibrosas. Para que a gente faz isso? Bem, quando eu quero ter um acesso que vai ficar por longa data, por 14 dias, mais do que isso, pode ser bem interessante. É um acesso que tem poucas contraindicações. A gente só evita eles quando esse paciente é um renal crônico, por quê? Porque isso estraga muito a veia. Se eu estou pensando em fazer uma fístula para ele lá na frente, isso não pode ser uma ideia. Mas sim, saiba que ele existe, e você tem que saber as indicações dele. Uma outra possibilidade é o famoso portocade. O que é o portocade? Bem, esse aqui é também um acesso vendedor central, mas a gente coloca ele dentro da pele. O pessoal da quimioterapia usa muito isso aqui. Você tem uma bolinha que você coloca dentro da pele, e você quando quer acessar ele, fura a pele, e chega até essa bolinha para fazer a infusão. Muito bom por quê? Porque você deixa ele lá muito tempo, você deixa de longa duração esse catéter, e ele não infecta, porque está todo coberto dentro da pele. Entendeu? As várias possibilidades que a gente tem. Pois é, mas a aula de hoje é de acesso venoso central, e é nele que a gente vai focar. E vamos começar dizendo das indicações. Por que eu vou passar um acesso venoso central em alguém? Bom, a primeira indicação é porque eu quero passar um catéter de hemodiálise. Você tem mais de um tipo de catéter venoso central. Você tem os catéteres para medicação, e os catéteres para hemodiálise. O catéter de Schyle, ou de Sorens, a depender de onde você é da região, é como a gente chama esses catéteres. Você passa para fazer a diálise do paciente. Uma outra indicação é quando você quer colocar um marcapasso no paciente. Você faz uma punção venosa central para passar um marcapasso. Então, você faz o procedimento, usa toda a técnica e coloca o marcapasso lá naqueles pacientes que estão com a brade arritmia, um BAVT. Vocês já viram isso na aula de BAVT, sem dúvida alguma. Uma outra possibilidade é colocar um catéter de artéria pulmonar. Eu quero medir certos parâmetros, aquele famoso catéter de Swangans. Você quer medir débito cardíaco, você quer medir pressão de oclusão da artéria pulmonar. Você pode utilizar e traz vários parâmetros para vocês. Vocês também podem utilizar quando você quer fazer um filtro da veia cava. Então, você quer fazer, colocar um filtro da veia cava, você pode fazer uma punção femoral e ir subindo um filtro da veia cava para prevenir o TEP, um paciente que está com uma trombose periférica, que você quer prevenir um TEP, você passa um filtro de veia cava. Mas uma maior indicação, quando a gente mais faz punção venosa central, o que a gente quer é passar um catéter venoso central. Então, o acesso venoso central, a gente utiliza na grande maioria das vezes para colocar esse nosso catéter especial. E por que eu vou colocar esse catéter especial? O que eu ganho com ele? Bem, as indicações para isso são várias. A primeira delas é quando a falha de acesso. Você tem tom periférico e não conseguiu. Aquele paciente que está lá na sua enfermaria, você já tentou várias vezes, todo mundo tentou e não deu certo. Mas ele precisa de medicações venosas, seja aí um antibiótico ou alguma outra medicação, não tem jeito. Você tem que correr para um catéter venoso central. Uma outra indicação, medicações especiais. Então, você quer colocar uma droga vasoativa nesse paciente, noradrenalina, ou então você quer colocar uma nutrição parenteral total, uma NPT. Você também precisa fazer isso através de um catéter venoso central. Por quê? Porque são medicações com alta osmolaridade. Se você faz isso em uma veia periférica, ela faz flebite, irrita a veia e você perde. Ela colaba, trombosa. Por isso que essas medicações só podem ser feitas através de um catéter venoso central. Uma outra indicação, monitorização. Aqui, eu não estou falando do catéter de ateroponar. O próprio catéter venoso central já te ajuda com algumas coisas. Se você quer medir a saturação venosa central ou se você quer medir a pressão venosa central, tudo isso pode ser feito através de um catéter venoso central simples. Mas percebam, olha como eu botei em vermelho aqui, olha o xizão aqui, pessoal. Não quero ver ninguém errando isso aqui, está vendo? Porque se você quer fazer uma expansão volêmica agressiva, o catéter venoso central não serve para isso. A gente prefere muito mais os catéteres periféricos ou então depois a dissecção venosa ou até mesmo o intraócio. Por quê? Bem, para isso a gente tem que fazer uma continha matemática, uma mirabolar, porque essa que eu trago para vocês, essa aqui é a lei de dinâmica dos fluidos, a lei de Laplace. E o que ela diz? Ela diz que a velocidade de infusão de um fluido vai ser tão maior quanto for o raio desse catéter para onde ele está passando. E ele vai ser inversamente proporcional, ou seja, vai ser menor quanto maior for o comprimento desse tubo. Então, se eu quero fazer uma infusão rápida, eu quero um catéter curto e grosso. E o nosso catéter central é justamente o oposto. Ele é fino e longo. Então, a infusão venosa dele é muito devagar. Por isso que não serve para expansões volúmicas agressivas. A gente gosta daquele gel 14, que ele é bem curto e grosso, diferente do gel que o de acesso venoso central. Beleza? Nunca mais esquece isso. Então, vamos continuar, porque agora a gente vai falar das contraindicações. Quando é que eu não posso fazer? Cara, se você precisa fazer, você vai fazer. Não há nenhuma dúvida disso. Não há nenhuma contraindicação absoluta. Se eu preciso, eu vou fazer. O que existe sim são contraindicações relativas. Então, se o meu paciente tem coagulopatia, se ele tem uma plaqueta abaixo de 50 mil ou um RNI abaixo de 1,5, tenha cuidado. A gente vai conversar aqui que você pode escolher um sítio um pouco mais interessante. Agora, se ele tem uma coagulopatia severa aí com plaqueta abaixo de 20 mil e um RNI maior do que 3, cara, você, talvez seja interessante você fazer transfusão, repor isso aí antes de fazer o procedimento. Mas se ele precisa e não tem jeito, você vai fazer assim mesmo. Uma outra contraindicação relativa são as lesões de pele. Então, se o meu paciente está todo queimado, eu vou evitar esse sítio de punção. Idealmente, não faça sobre uma pele que esteja com uma celulite, que esteja queimada. Mas se todos os sítios estão assim, não tem jeito, você faz lá mesmo. Para a gente falar agora dos sítios de punção, aonde eu vou funcionar esse meu acesso venoso central? Existem três veias que podem ser funcionadas. Essas são as veias jugulares internas, uma de cada lado, as subcláveas, uma de cada lado, e as veias femoral, também uma de cada lado. Você tem esses três principais sítios. O que quer dizer sobre um e outro? Qual a vantagem e desvantagem de cada um deles? Pois bem, para a gente começar, vamos falar da veia jugular interna. Essa aí, a jugular interna, é aquela veia que você mais vai ver se fazendo. É o número um. É aquela do iniciante. Você está começando? Faça lá. Por quê? Porque ela é de fácil acesso, ela está bem exposta na região cervical. Você consegue auxiliar ela com o ultrassom. É a mais fácil de você botar o ultrassom para fazer a punção guiada por ultrassom. Algo que tem sido muito feito hoje em dia. E a gente vai conversar um pouquinho também. E ela é facilmente compressível. O que quer dizer isso, Ricardo? Bem, se você fizer algum acidente de punção em vez de puncionar a veia, porque isso aqui é um acesso venoso central, se você puncionar a artéria, você apenas comprime. Deixa aquela compressão ali por 5, 10 minutos e está tranquilo. Não tem um problema. Então ela é o padrão. Ela não tem nenhuma grande desvantagem. Se você não sabe fazer, muito provavelmente é esse aqui o primeiro acesso que você vai fazer. A subclávia, por sua vez, ela tem algumas vantagens. Ela tem o melhor cuidado, porque quando você bota o cateter aqui, a ponta dele fica baixando no cabelo, fica mexendo, é difícil de você cuidar, contamina mais fácil. Tem um pouco mais de infecção em relação à veia subclávia, que tem menos infecção. vantagem da veia subclávia. Pouquíssima variação anatômica. Em mãos experientes, ela se torna muito fácil. Por isso que a galera já está com mais traquejo, acaba preferindo essa aqui, a veia subclávia. Desvantagens. Ela não é compressível. Se você puncionar a artéria, não tem jeito, porque a artéria está abaixo da clavícula. Você não consegue comprimir, evitando assim o sangramento arterial. Outra complicação. Se você acabar fazendo um pneumotórax, isso é um grande problema. Por quê? Um paciente que já tem alguma limitação pulmonar, vai se prejudicar muito. E na veia subclávia, as complicações pulmonares são muito mais comuns. Você fazer um pneumotórax, um hemotórax ou um quilotórax. De dica prática que eu dou para você. Se você for puncionar uma veia subclávia, sempre prefira aquela que já está pior, digamos assim. Se o paciente tem uma pneumonia do lado direito, o pulmão dele já está feio do lado direito, você vai puncionar onde? Do lado direito. Por quê? Porque se você fizer um pneumotórax, é menos mal do que você lesar o outro pulmão que estava bom. O único que estava mantendo a respiração. Tranquilo? Dica prática aí para vocês. Por fim, a gente vai ter a veia femoral, que é aquela que tem mais infecção, aquela que tem mais riscos de contaminação, mas ela é a que menos dá grandes complicações imediatas. Ela é compressível, se sangrar você fecha. Se o sangramento for muito volumoso, você consegue até abordar cirurgicamente de forma mais rápida. Ela é rápida de ser acessada, essa veia também, e não tem nenhum risco de fazer complicações monares, hemo ou pneumotórax. Tranquilo? Bom, e essas complicações que eu falei? Bom, essas são aqui listadas para vocês. Eu digo que deem uma pausa e decorem isso aqui, porque é pergunta clássica de todo professor. Você vai chegar lá, vai ter um acesso para fazer, e o professor pergunta para você, eu só deixo você fazer se você me disser cinco complicações do procedimento e como tratá-las. Pronto, essas são as nossas complicações. Eu dividi em complicações imediatas e tardias. As imediatas, eu trago aqui, a mais comum, é a punção arterial. Quer dizer, você foi puncionar a veia e sem querer foi a artéria. Como eu sei isso? Bom, o sangue tem uma cor muito diferente. Olha a diferença de um sangue arterial para um sangue venoso lá na ponta. Você vê, e você vai ver a diferença porque o arterial, sem que você puncionar, ele vai sair em jato. Ele vai, ele vai jorrar esse sangue. Ele vai, por causa da pressão, que vai ser muito mais alta. Enquanto a veia fica só babando. Hematoma. Se você puncionar essa artéria, esse hematoma, ele vai se acumular ali na pele. Problema, se você fez um hematoma tentando pegar uma veia jugular interna à direita, você nunca pode tentar ir para a veia jugular interna esquerda. Por quê? Se você fizer um hematoma bilateral, um hematoma cervical bilateral, isso pode acabar comprimindo a via aérea e esse paciente perder a via aérea, entrando em insuficiência respiratória. Se você fez um hematoma no pescoço à direita, próximo ao sítio de atentar, vai ser no mesmo lado, na subclávia. A mesma coisa se você acabou fazendo um pneumotórax. Nunca tente aqui, faça um pneumotórax e tente o outro lado, porque senão você pode fazer o risco, pode correr o risco de fazer o pneumotórax bilateral. Mantém sempre o mesmo lado. Então, função arterial, hemotórax, pneumotórax, hemoquilo e hidrotórax, outras complicações. Se pegar um vaso, é hemo, se pegar um vaso linfático, é o quilotórax. Isso pode acontecer muito do lado esquerdo, porque aqui passa o ductorássico, então você pode fazer um quilotórax. Arritmias, o que acontece? Quando você está passando um fio guia, esse fio guia pode tocar no coração, tocar no átrio, acaba gerando uma arritmia. E embolias, se um coágulo migrou ou se foi ar, qualquer coisa assim. Beleza? As complicações tardias, a longo prazo, o que pode acontecer se você não cuidar bem desse acesso? Basicamente, trombose e infecção. Tranquilo? Vamos começar nosso procedimento? Bem, vamos preparar. Primeiro, o consentimento. Sempre informe ao seu paciente tudo o que você vai fazer. Isso ajuda, inclusive, a melhorar a percepção de dor. Então, pergunte, explique o que você vai fazer. Posicione o paciente, gaste um bom tempo posicionando ele, palpe a região que você vai fazer o procedimento. Coloque de um lado para o outro, ajeite o ombro, faça tudo isso. Quanto mais tempo você gastar posicionando o paciente, menos tempo você vai gastar no procedimento como um todo. E aí vem os materiais. Bem, padrão, você vai querer os kits de acesso vendedor central, que já vai vir fechadinho com tudo lá. Além disso, você vai querer uma caixa de pequeno procedimento com gases, seringa, soro, um kit de estrutura e o fio para fixar. Vamos querer também o material de asepsia. Então, a gente vai pedir lá para limpar e tornar, já que esse é um procedimento estéreo. Não esquecendo também os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Isso aqui é um procedimento estéreo. É capa, luva, gorro, tudo completo. Beleza? Pronto. Agora a gente vai querer, por fim, sem esquecer, anestésico local, pessoal, para evitar dor ao paciente. Não é? Pronto. A nossa técnica, a nossa técnica é a técnica de seldinger, que a gente chama. Ou seja, é uma técnica que você vai passar uma punção, passa o fio guia por dentro da agulha de punção, tira a agulha de punção e depois bota o cateter por cima do fio guia. Essa não é a única técnica descrita. E até pouco tempo atrás, se utilizava uma outra técnica, que você deixava a agulha lá, ou seja, você passava o cateter por dentro da agulha. Isso não é mais utilizado. E hoje, a técnica que você tem que aprender é essa aqui, a técnica de seldinger. Vamos falar da jugular interna, que é a que você mais comumente vai fazer. Eu mostro para vocês a anatomia da região da jugular. Pois bem, o que a gente vê é que a veia, olha como ela está ali, exatamente entre as duas cabeças do externo cleidomastóide. Esse vai ser o nosso parâmetro anatômico. A veia, ela vai se apresentar de forma lateral à artéria, bem no ápice desse triângulo, formado pela cabeça clavicular e external do músculo externo cleidomastóide. Olha aqui, na anatomia topográfica, vocês conseguem ver as duas cabeças e o ápice do triângulo lá no meio. Pois é, olhando essa anatomia, a gente vai fazer o nosso procedimento. Por quê? Porque a veia está bem ali, passando lateral à artéria. É aí que você vai funcionar, bem no ápice desse triângulo, é onde você vai achar a veia jugular interna. Trouxe um vídeo para a gente explicar, para mostrar para vocês como é esse passo a passo. Acompanha comigo. Olha, pessoal, aqui o paciente já está paramentado, limpado, tudo certinho. A gente agora vai fazer a anestesia local, fez o botão anestésico e está preparando para fazer a punção. Essa punção vai ser em 45 graus e guiada para o mamilo y-lateral. A agulha vai entrar 45 graus guiando a apontada para o mamilo y-lateral. Você vai entrar no ápice do triângulo, entre as duas cabeças. Palpem aí em você mesmo e sintam o ápice desse triângulo. Olha, como eu disse, a veia jugular vai estar lateral à artéria. Ela não vai estar muito profunda não. Ela vai estar em um centímetro e meio e no máximo dois centímetros de profundidade em relação à pele. Quando você funcionar, se você tiver um auxílio de ultrassom, é isso que você vai ver. Você vai ver essa veia comprimindo e a agulha entrando. Mas o que confirma no seu caso é o refluxo de sangue. Você funcionou, começou a sair sangue, você chegou lá. Comumente pode acontecer isso aí. Você entrando, acabou apertando e esmagando a veia e quando você tirou um pouquinho, aí sim veio o refluxo de sangue. Então, se entrou demais, tira um pouquinho que o sangue chega. O sangue está pingando, não é em jato. Então, isso não é arterial. Olha como o sangue é escuro, pingando de um pouquinho em pouquinho, é venoso. Eu pego o fio guia e vou passando o fio guia por dentro, progredindo por dentro da veia. Se não for liso, para que alguma coisa está errada. Ele tem que ser lisinho. E você vai progredindo, se der uma arritmia no coração do paciente, é porque você progrediu demais, volta um pouquinho o que isso faz. Beleza? Pronto. Tirou a agulha, agora vai ser a hora que você vai dilatar. Você vai fazer um pequeno pique na pele do paciente, um pequeno corte com misturi, que às vezes já vai vir no próprio kit. Faz um corte apenas para abrir o subcutâneo, a pele e o subcutâneo. Certo? Depois que você abriu isso, você vai passar agora o dilatador. O dilatador você vai passar e em movimentos circulares vai dilatar a pele e o subcutâneo. Você pode até chegar à veia, não há nenhum grande problema disso. Mas cuidado, porque na hora que você tirar o dilatador, pode acabar refluindo muito sangue. Então, colocou o dilatador em movimentos circulares, bota um agás em cima, comprime lá o local e tira o dilatador. Agora, a gente vai passar o próprio cateter por si só. Bem, tiramos o dilatador, colocar o cateter. Esse cateter você vai colocar na ponta, mas você vai ter que tirar, avançar o fio guia e você só vai avançar o cateter para dentro da pele do paciente, uma vez que o fio guia saiu pela ponta do cateter lá em cima, pessoal. Muito cuidado, porque se você avançar tudo junto, o fio guia pode acabar se perdendo nos vasos do paciente. Isso é uma complicação seríssima, que você só consegue resolver com a cirurgia ou até uma endocirurgia endovascular. Então, você vai avançar o cateter até ele sair. E por fim, a gente faz aí todo esse procedimento de fixação. Você terminou, fixa o nosso cateter na pele do paciente e está terminado o nosso procedimento sem nenhuma grande dificuldade. Simples, não é? Bem, só para mostrar para vocês, essa é a visão do ultrassom. Quando vocês estiverem tendo a oportunidade de fazer um acesso guiado ao ultrassom, você vai passar o ultrassom e vai ver esses dois tubos, esses dois canos. Um deles é a veia jugular e o outro é a artéria carótida. Como eu sei qual é qual? Bem, muitas vezes eles vão se confundir por causa de variações anatômicas. O que vai deixar dizer se é um é veia e o outro é a artéria? Primeiro, a veia, a artéria ela pulsa e a veia ela é compressível. Quando eu faço uma pressão sobre a pele do paciente, a veia colaba, a artéria não. Então, eu sei que isso aqui é veia, eu sei que é isso aqui que eu tenho que furar e fazer, e passar o meu cateter. É aí que eu vou fazer a punção. Tranquilo? Uma vez que a punção está feita, o cateter está fixado, eu vou agora pedir o meu raio-x. Sempre, obrigatoriamente, pedir o raio-x. Para quê? Para viver complicações. Não é para checar se está funcionando ou não. Quem vai me dizer se o meu cateter está funcionando ou não é o teste do fluxo e refluxo, que eu faço uma vez que eu passei. Passei o cateter, aí eu conecto uma seringa nele, vejo se tem fluxo e vejo se tem refluxo. Eu tiro, aspiro um pouco de sangue e jogo um pouco de soro. Ele está funcionando ok? Ok, meu cateter funciona. Agora eu quero ver complicações. Aí sim, eu peço o raio-x. Vocês conseguem ver o cateter? Esse aqui é um cateter de hemodiálise, ele é um pouco mais grosso. Então você vê ele bonitinho e ele para justamente no ósteo do átrio. É aí que você quer que ele fique para facilitar a infusão de medicações. Isso é tudo que vocês têm que saber da punção na veia jugular interna. Mas como eu falei, existem outros sítios. A técnica vai ser a mesma. O que vai diferenciar é só o sítio anatômico. O passo a passo de punção, fio guia, cateter, igual. Na região subclávia, o que você tem que fazer é achar o sítio de inserção da musculatura do peitoral maior. você vê que tem uma depressão bem aqui na região média da clavícula. É aí que vai estar a veia subclávia. Você palpa você mesmo uma pequena depressão. É aqui que você vai ter que fazer a sua punção. Você vai fazer essa punção direcionada agora para a fúrcula external. É aqui que você quer. Para cima. Nunca faça para baixo. Porque senão você vai acabar fazendo um pneumotórax funcionando o ápice do pulmão. Sempre prefira fazer a direita. Por quê? Porque a esquerda o pulmão é um pouco maior. Então é mais fácil de fazer pneumotórax. Observe. Você coloca no meio da clavícula desce um pouquinho e um pouquinho para trás. Seguindo através dessa depressão na clavícula que você tem que é a inserção da musculatura. Por fim para a gente falar do último sítio é só aqui a veia femoral que é mais simples de todas. Como é que eu sei onde está a veia femoral? Você palpa a artéria femoral e a veia está medial a ela. Percebam pessoal aqui é medial a maioria dos lugares a veia ela é lateral a artéria mas na região femoral a veia é medial não confunde com isso você palpa a artéria e vai medial aí está a sua veia femoral. Nesse caso é muito simples você vai funcionar até achar com o ultrassom isso aqui fica mais fácil ainda. Para a gente terminar falando dos cuidados gerais que são muito importantes além de falar da limpeza de todo de todo o procedimento garantir a técnica asséptica adequada e manter o cuidado de limpeza para evitar a contaminação. É o catéter venoso central ele tem que ficar no paciente o menor tempo possível assim que não haja mais indicação que você tem um outro acesso ou que o paciente não precisa mais daquela nutrição parenteral ou que não precise daquela droga vasoativa você tira ele para evitar as complicações de trombose e infecção. Você só vai retirar esse catéter se houver uma necessidade então por exemplo não existe mais aquilo de trocas periódicas não tem isso de catéter está velho e você troca mesmo que haja mais de sete dias que é quando a gente considera que esse catéter está velho mas propenso à infecção você só vai tirar se houver sinais de infecção sinais locais ou sistêmicos meu paciente começou a fazer febre ou então o paciente começou a aumentar a leucocitose eu não sei qual é esse foco infeccioso catéter é velho com mais de sete dias fica atento pode ser ele o culpado disso tudo beleza? fizemos uma boa revisão era isso que eu espero que vocês tenham aprendido que vocês tenham aprendido as indicações desse procedimento a escolha entre os diversos sítios de punção a técnica correta e as possíveis complicações tranquilo? olha essa é só a teoria não esqueça de ir para a prática para poder ficar afiado no procedimento não esqueça de ir para a prática não esqueça de ir para a prática